Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória, mas principalmente da sua situação econômica e financeira. Essa empresa já passou aqui pelo canal, já foi retratada aqui no canal, estamos atualizando as informações com base no balanço do primeiro trimestre do ano de 2023, e estamos falando aqui da Grandene S.A., que vem lá do Rio Grande do Sul, lá de Farroupilha, e fala em Rio Grande do Sul, um grande abraço para todo mundo aí no Rio Grande do Sul, que sempre está presente, acompanhando, prestigiando aqui o canal Selas Degra, agradeço imensamente a participação de todos vocês. E no caso da Grandene, a solicitação para que pudéssemos fazer essa atualização aqui, partiu do meu amigo John Matsuoka, ô John, que bom ter você conosco, um prazer poder lhe atender. Também quem solicitou foi o meu amigo Edson Almeida, ô Edson Almeida, também, que honra ter você conosco aqui. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão, espero corresponder às expectativas de vocês. Mas caso também vocês queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Degra, e manda sua sugestão, aproveita, faça sua inscrição, dá o like e vier junto conosco, construir e repartir conhecimentos. Só antes de falar da Grandene, só alertar que, ó, já estamos encerrando as inscrições para o nosso encontro do dia 23 de junho, na próxima sexta-feira, 23 de junho, quando estaremos realizando o nosso curso de análise de balanços para investimentos. Aqui, ó, online, estaremos juntos aqui, ao vivo, de forma presencial, porém à distância, e aí vamos ensinar para vocês todas essas técnicas aqui para interpretação e estudo da situação econômica e financeira das empresas. E caso você queira aproveitar as últimas vagas aí que estão disponíveis ainda, me manda um WhatsApp aqui, ó, que eu seguro uma vaguinha para você. Ah, e o custo, apenas 30 reais, apenas 30 reais para três horinhas de interatividade aqui falando bastante sobre análise de balanços para investimentos. Mas vamos falar da Grandene, até vou recontar a história porque essa história vale a pena recontar, essa história aqui é uma história maravilhosa e com certeza você vai gostar. Uma história que começa no ano de 1971 através dos dois irmãos, do Alexandre e do Pedro Grandene Bartelli e eles compram lá uma injetora, uma pequena injetora e passam a produzir peças de plástico. E ali no começo, essas peças de plástico eram voltadas para aquela cesta que embala o garrafão de vinho, né, aquele plástico que embala o garrafão de vinho e começaram a produzir essas cestas para vinho, até porque é lá do Rio Grande do Sul. E daí na sequência recebendo encomendas também para fazer peças de plástico para outras utilidades também e na sequência também peças de plástico para a indústria de calçados. E aí começaram a fabricar os solados de plástico, mas daí como já tinham a tecnologia para produzir os solados de plástico, por que não produzir o solado de calçados, né, por que já não começar a produzir os próprios calçados. E aí eles lançam uma marca chamada Noir, e isso no ano de 1979. E aí essa marca Noir foi a entrada da Grandene no setor de calçados. Mas daí o grande sucesso mesmo já veio na sequência, quando eles lançam as sandálias Melissa. Aí a Melissa foi um sucesso no Brasil inteiro e o que jogou a Grandene para uma grande marca, né, no setor de calçados. E a partir dali então começou a se desenvolver na parte de calçados. Em 1986 também, para atender o público masculino, eles lançam também a linha Heider. E aí também agora já tem o público masculino, o público feminino, faltava o público infantil. E aí começam a produzir também calçados infantis. Chegando no ano de 1993, eles desembarcam no Ceará. Primeiro uma fábrica em Sobral e depois, futuramente, em Crato, no Ceará, aproveitando os incentivos fiscais e também o baixo custo da mão de obra, na época, lá no Ceará. E aí, com isso, a Grandene foi crescendo cada vez mais. Chegando no ano de 1994, foi lançando outras marcas de sucesso, como a marca Grenda. Em 2001, lança também a marca Ipanema. E no ano de 2004, aí eles fazem o IPO. E com o IPO, ocorre a entrada de recursos dentro da empresa, justamente para provocar o desenvolvimento, o aumento das atividades da empresa. E aí começa o lançamento de uma série de outras marcas. E hoje a Grandene vem se destacando como uma das maiores indústrias de calçados do Brasil e também uma das maiores exportadoras de calçados aqui do Brasil também. Lembrando que, nesse empreendedorismo todo do Alexandre e do Pedro, Grandene e Bartelli, a família também acabou diversificando para outras atividades, como, por exemplo, a compra da Vucabras, que também pertence à família Bartelli. E daí também temos a Unicas, outra empresa que já foi retratada aqui no canal, das marcas Delano, marca de imóveis, também pertence à família Bartelli, também tem o controle. E fora também os investimentos no setor siderúrgico e no setor hoteleiro também. Então diversificando bastante as atividades da família. Mas hoje aqui estamos falando apenas da Grandene SA. E falando em Grandene, então vamos trazer para vocês aqui como está a situação da empresa, com base nos balanços de 2019, 2020, 2021, 2022 e do primeiro trimestre de 2023. E através dos números vamos entender o que é a Grandene. Então vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Grandene SA. E como falei para vocês, trouxe aqui toda uma base histórica de 2019 até 2022. E através desses números vamos vendo como está sendo o desempenho da empresa até chegar nesse primeiro trimestre do ano de 2023. Então começando lá pelo ano de 2019, a Grandene era uma empresa de R$ 4,526 bilhões. Isso aqui são todos os bens e direitos que estão dentro do patrimônio da empresa. Por isso seria praticamente o tamanho da empresa, R$ 4,5 bilhões. E desse valor a maior parte está aqui, R$ 2,734 bilhões no ativo circulante, capital de dinheiro, que representava lá em 2019, 60,4% de tudo aquilo que a empresa possuía. Fecha com R$ 1,332 bilhões em caixa, R$ 927 bilhões em contas recebidas e os estoques de R$ 277 bilhões formando o capital de giro da empresa. Então, naturalmente, quanto mais recursos tiver nesse capital de giro, mais a empresa produz mais, ela tem capacidade de vender mais, ela tem capacidade de gerar resultados. Razão pela qual sempre esse grupo aqui vai ser destacado dentro do processo de análise. Já no ano de 2020, a empresa cresce um pouquinho aqui, R$ 4,675 bilhões. Porém, o crescimento se dá mais também no capital de giro, que vai para R$ 3,2 milhões. E agora representando 68,5% de tudo que a empresa tem. Aumenta o volume de dinheiro em caixa para R$ 1,502 bilhões, aumenta o conto a receber para R$ 1,174 bilhões e também os estoques que vão para R$ 316 milhões. Chegando em 2021, ela diminui um pouquinho o seu tamanho para R$ 4,554 bilhões, com uma redução aqui no capital de giro, que agora fecha com R$ 3,58 bilhões. Diminui o volume de dinheiro em caixa para R$ 1,321 bilhões, diminui também o conto a receber para R$ 1,43 bilhões, mas aumenta aqui os estoques, que agora totalizam quase R$ 500 milhões em estoques. Chegando em 2022, a empresa aumenta, vai para R$ 4,821 bilhões, agora todo o patrimônio da empresa. E R$ 2,968 bilhões no capital de giro, que agora passa a ser de apenas 61,6%. Apenas por quê? Porque a empresa vinha com R$ 68,67 bilhões, então é um número elevado, mas comparado com os dois anos anteriores, ele acabou diminuindo. Diminui o volume de dinheiro em caixa para R$ 1,180 bilhões, porém nós temos aqui um aumento no conto a receber para R$ 1,143 bilhões e uma queda aqui nos estoques que fecha com R$ 412 milhões. Chegando agora em março de 2023, a empresa agora é de R$ 4,97 bilhões e o capital de giro volta a subir agora para R$ 3,434 bilhões, atingindo agora 69%. O volume de dinheiro em caixa, banco, aplicação, R$ 1,8 bilhão. Olha só, a empresa tem R$ 1,8 bilhão aplicados em caixa, banco, aplicação de uma forma geral. R$ 942 milhões é o total do conto a receber e R$ 402 milhões são os estoques. Então reparem que a empresa vem praticamente aqui mantendo uma regularidade. R$ 4,500, R$ 4,600, R$ 4,500, R$ 4,800, R$ 4,900. O capital de giro R$ 2,700, R$ 3,200, R$ 3,200, R$ 2,900, R$ 3,400. Então é uma empresa que ela vem mantendo uma regularidade. Olhando agora na parte de passivo, o que nós vamos observar aqui? O quanto que a empresa tem de dívida de curto prazo, com fornecedores, outras obrigações, que seriam salários, encargos a pagar, tributos a pagar, dividendos a pagar, dentro dessas outras obrigações. E a dívida com banco, R$ 77 milhões. E dívidas de longo prazo, R$ 98 milhões. Totalizando uma dívida de R$ 519 milhões, que dava apenas 11,5%. Olha só. De R$ 4,500 que a empresa tem dentro do seu patrimônio, deve apenas R$ 519 milhões, deve 11,5% daquilo que ela tem. E trabalha basicamente com capital próprio, 88,5%. Já no ano de 2020, o endividamento cai para R$ 445 milhões, com 9,5% da dívida, fica ainda menor. E dívida com banco praticamente não tem, R$ 577 mil. R$ 460 milhões é a dívida, lá no ano de 2021, 10,1%. Essa dívida volta a cair aqui tanto em valor nominal, R$ 457 milhões, como no peso da dívida, 9,5% apenas. Então de tudo que eles têm, eles devem apenas 9,5%. E agora em março de 2023, aí sim, aí a dívida sobe. Mas já vou explicar por quê. R$ 1,587 bilhão é a dívida agora de 31,9%. O que ocorre aqui? Nesse começo de março, repare aqui nessas outras obrigações, R$ 1,296 bilhão, aqui está toda a proposta de dividendos que passou de R$ 1 bilhão. Então não é que seja uma dívida que a empresa tem, simplesmente ela está pegando grande parte do seu lucro e distribuindo para os seus acionistas, então gerando aí a maior distribuição de dividendos da história da Grandene, fazendo então com que o endividamento fosse maior, mas por causa do quê? Justamente devido à distribuição de dividendos. Então, razão pela qual esse número aqui é desprezível, esse aumento de dívida aqui. E a empresa, então, em termos de endividamento, praticamente não depende de capital de terceiros, ela foge de capital de terceiros e procura sempre trabalhar com capital próprio. E aí, naturalmente, vamos ver agora os resultados que a empresa produz. E esses resultados são apresentados aqui pela demonstração dos resultados do exercício. R$ 2 bilhões foi o faturamento lá em 2019. Em 2020, com a pandemia, o faturamento caiu para R$ 1,896 bilhões. Em 2021, R$ 2,342 bilhões. Em 2022, R$ 2,512 bilhões. E agora, até março, acumula R$ 520 milhões de faturamento, projetando pelo menos aí algo em torno de R$ 2,1 bilhões, R$ 2,2 bilhões para o ano de 2023. Mais importante do que o faturamento, essa linha de baixo. Lucro líquido, R$ 819 milhões foi o lucro lá em 2019. R$ 405 milhões em 2020. R$ 601 milhões agora em 2021. R$ 568 milhões em 2022. E em três meses do ano, acumula R$ 123 milhões de lucro. Como ela está distribuindo mais de 1 bi de dividendos, agora nesse mês de maio de 2023, que ocorreu agora em maio de 2023. Então, praticamente, ela distribuiu o resultado aqui dos dois últimos exercícios aqui que foram distribuídos. Quero chamar a atenção para vocês também aqui, dessa linha. Custo R$ 54,4, R$ 53,9, R$ 56, R$ 59,9, R$ 58,1. Então, o custo da produção acabou sofrendo uma elevação de 2022 agora para 2023. E as despesas de 18 foi para 30 na época da pandemia, cai para 27, 30. E agora, em 34, então, a empresa vem passando por um aumento nas despesas operacionais. E aí, naturalmente, que em função desse aumento de custo, aumento de despesa, a produção, a geração de lucro, acaba sendo um pouco comprometida, apesar da empresa ser ainda muito lucrativa. Mas eu quero trazer para vocês aqui como que está a situação financeira da empresa através desses gráficos, começando com a liquidez geral, que mede a capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. Para cada R$ 1,00 de dívida, quanto que a grandeira dispõe de recursos para fazer frente a esse endividamento? R$ 7,72 em 2019, R$ 9,28 em 2020, R$ 8,11 em 2021, R$ 8,51 em 2022, e agora, com a distribuição de dividendos, com o aprovisionamento da distribuição de dividendos, R$ 2,55 para cada R$ 1,00 de dívida, que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$ 2,55. Olhando só o curto prazo, no dia a dia da empresa, para cada R$ 1,00 de dívida, ela dispõe de R$ 6,50 lá em 2019. R$ 9,12, R$ 8,02, cai para R$ 7,28, e esse ano cai agora em março para R$ 2,23, e isso já tem, em função do aprovisionamento dos dividendos. Para cada R$ 1,00 de dívida que vence no dia a dia, a grandeira dispõe de R$ 2,23, quer dizer, situação financeira extremamente confortável, tranquila a situação financeira da empresa. Já o endividamento geral, ele vem com índice de 11,48, 41%, 11,5% lá em 2019, cai para R$ 9,5, sobe para R$ 10,1, cai para R$ 9,5, e agora em março fecha com R$ 31,9. Destacando que esse crescimento da dívida, agora no primeiro trimestre, foi justamente provisionamento de dividendos. Então, é uma empresa que trabalha, fugindo do capital de terceiro, sempre trabalhando com endividamento extremamente baixo. Já a margem díquida nesse quadro aqui, que é o nosso primeiro gráfico, mostra qual é o resultado que a empresa tem, de acordo com as receitas que ela produz, pagando custo, pagando despesa operacional, resultado financeiro, impostos, enfim, pagando tudo quanto sobrava. Lá em 2019, sobrava 39,6%. Em 2020, 21,4%. Em 2021, 25,7%. Em 2022, 22,6%. E agora esse ano vem trabalhando com uma margem de 23,7%. De tudo aquilo que ela vende, sobra líquido e limpo para a empresa, 23,7%. Já a rentabilidade do ativo, que é o ganho em relação ao investimento feito na atividade, ele sai com 18,1%, cai para 8,7%, sobe para 13,2%, e agora em 2022 se acha com 11,8%. Em relação a tudo que foi investido, a empresa gera um ganho de 11,8%. Já o ganho dos acionistas é representado pelo terceiro gráfico ali da rentabilidade do PL. Os acionistas que tinham suas ações na Grandene ganharam lá em 2019, 20,5%. Em 2021, 9,6%. Em 2021, perdão, 14,7%. E agora em 2022, 13%. Ao ter as ações da Grandene, os acionistas tiveram um ganho de 13%. E ao falarmos, eu ia trazer aqui alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da Grandene vale R$ 3,76, com base naquilo que existe dentro do patrimônio da empresa. Porém, para você comprar uma ação da Grandene, hoje você vai pagar R$ 7,58, então o valor de mercado superior ao valor patrimonial, o que nos dá um PVP de 2,02, preço por valor patrimonial. Isso quer dizer o quê? Que as ações da Grandene são vendidas com ágio de 102%. Lucro por ação nos últimos 12 meses, 63 centavos, foi o lucro gerado por ação, o que dá uma rentabilidade da ação de 8,31%. Essa rentabilidade da ação é medida com base no valor de mercado. É diferente da rentabilidade do PL, que é medida com base no valor patrimonial. Dividendos por ação, R$ 1,30, foi os dividendos agora de 2023. Então, já em 2023, a empresa já distribuiu R$ 1,30 por ação. E a relação preço barra lucro é de R$ 12,03. Quer dizer, os acionistas que tiverem, que compraram as ações da Grandene, vão levar em torno de 12 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. Free Float, 22,44% das ações estão sendo negociadas livremente no mercado, e o tag-along da Grandene é de 100%. Isso quer dizer, se a Grandene fosse vendida, seria garantido para os acionistas minoritários o mesmo tratamento dado para os majoritários. Finalmente, trago para vocês também, nesse gráfico aqui, extraído do Google, o comportamento do valor das ações da Grandene nos últimos cinco anos. Lá em 2018, uma ação da Grandene valia, era comercializada por R$ 8,18. Ainda em 2018, ela cai ali, chega a bater em R$ 6,70. Ao entrar em 2019, sobe para R$ 9,19. Ainda ali na metade do ano, ela cai ali para R$ 7,01. E aí, quando entra 2020, olha o que acontece com as ações. Elas vão lá para cima, na faixa de R$ 12,20. Entra a pandemia, aí você vai ver aquela queda ali, aquela queda fantástica ali que teve logo depois de 2020, quando as ações voltam lá para o patamar de R$ 6,30. E desde então, aí as ações, elas começam ali um processo de elevação, com altos e baixos ali. Chega ali no começo de 2021, dá mais uma caidinha, mas depois embala uma série de altas, até bater novamente lá, praticamente perto de R$ 12,00. Quando atingiu o seu melhor valor, caiu novamente, aí ficou flutuando entre R$ 8,00, R$ 8,50. Teve mais um pico ali de R$ 10,30 em 2022, cai novamente. E depois aí, quando ela atinge o seu menor valor ali na faixa de R$ 6,00 praticamente, agora vem tentando ali uma reação, chegando com uma cotação nesse último dia 9 de junho, quando dá captura das informações para a gravação desse vídeo, com uma cotação na faixa de R$ 7,58. Então, por aqui você vê, quando que as ações da Grandene tiveram seu maior valor, quando que tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Grandene S.A. Então, mais uma empresa analisada. Grandene S.A., Grandene S.A., que inclusive, como a gente citou há pouco, agora nesse ano de 2023, fez uma distribuição bilionária de dividendos também. Então, é uma das empresas que vem mantendo uma regularidade na sua situação financeira, no seu endividamento. é uma empresa que vem se mantendo lucrativa ao longo de toda a sua existência. E aí, naturalmente, quando a gente vai fazer investimentos, ou planeja fazer investimentos, o primeiro passo sempre é escolher qual é a empresa na qual nós queremos investir. E essa empresa, a escolha dela passa pela sua história. Por quê pela sua história? Porque quando você compra ações de uma empresa, você está entrando sócio ou sócia de uma empresa. e nós temos que saber com quem estamos nos associando. O que tem por trás dessa empresa? Qual é a história dessa empresa? Porque através da história, a gente consegue ver para onde essa empresa está indo. Então, o primeiro lugar é conhecer um pouquinho a respeito da empresa e do seu mercado. Aí, na sequência, nós temos que saber, para entrar de sócios e alguém, nós temos que saber, mas e daí? É lucrativo ou não é lucrativa? Então, através da análise e balança, a gente verifica a regularidade da produção, da geração de lucros dessa empresa. E aí, por fim, nós temos que identificar se é arriscado ou se não é arriscado. Aí, nós vamos olhar a situação financeira, se ela vem mantendo também uma estabilidade financeira, se trabalha com folga de caixa ou não. E bem como a questão do endividamento, até porque o endividamento sufoca, mata. Então, nós temos que acompanhar como que vem sendo o endividamento. Com isso, você avaliou os retornos, as possibilidades de retorno e avaliou também as possibilidades de risco que podem ocorrer nesse seu investimento. E aí, por fim, agora, é só verificar qual é o momento de entrar através dos indicadores fundamentalistas que vão nos dizer se uma ação é cara ou barata num determinado momento. Com base nessas informações, aí você consegue fazer seus investimentos com mais segurança, com mais consciência, minimizando riscos e potencializando as probabilidades de retorno. E só assim você vai conseguir construir o seu patrimônio. E a ideia do patrimônio, o que é? É lá na frente você poder ter uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês!